Acidente gravíssimo Próximo... A saída de... Chapeão Dourado, Pinheiros Capotamento Capotamento Caraca, mano Ficou gostosinha Vai Vai Bora, Pinheiros Imaginal Pinheiros Gravada 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 Vai, vai E aí, viado Ô E aí Você vai quebrar meu retrovisor? Vai quebrar? Você vai quebrar o retrovisor? Ô, cuidado aí, caralho Ô 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 Tchau, tchau.